Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós viemos aproveitar quase o finalzinho do verão, que praticamente já está quase acabando. E aí a gente veio aqui para esse rio, eu ia falar lago, mas não é lago, é um riozinho aqui, que fica bem perto. E a gente vai fazer um churrasquinho aqui e eu vou mostrar para vocês. E ali tem também o riozinho, está vendo? Aqui ele está fazendo o fogo na churrasqueira. Olha aqui o Floki. E aqui a nossa churrasqueira, que é portátil. A gente está fazendo fogo aqui agora. O Floki foi tomar banho lá. A água está bem fria, mas ele está um pouco com medo. E aqui o fogo já praticamente já está parando de fazer fumaça, então daqui a pouco a gente pode colocar o frango para assar. A água está parando de fazer fumaça, então daqui a pouco a gente pode colocar o frango para assar. E aí? Lindo! Viu, mamãe? Viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu. Viu, viu, viu. Viu, viu. Viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Oi, pessoal. A gente está aqui hoje, né? Aproveitando o nosso fim da semana. Com esse solzinho bacana aqui. Aí a gente decidiu vir para o Beto. Aqui tem um rio bacana. Frisinho, né? Da montanha. Isso. E a gente vai fazer hoje um churrasquinho pequeno aqui. E o que mais? A gente está com muita fome, né? Isso. Tem que fazer logo. Olha aqui. Como que está aqui o nosso churrasco, como vocês estão vendo aqui. E a gente ainda trouxe um franguinho para o flock, só que esse aqui está sem tempero. E ali tem uma metade de um frango. Eu acho que esse carvão vai ser até esse piscina. Como que está aqui, ué? Não é? É. E aí? Está indo porque tem vento. Aí tem bocado de buraquinhos. Aí ele... Eu vou colocar aqui. Aham. Aham. Está vendo? Tem que ficar atento ao botão queimar. Tá. Vou até trazer esse placar. O que será que ele quer procurando? O que eu tinha falado para vocês antes, a gente está aproveitando aqui o tempo, falta pouco tempo para o verão acabar e aí depois vai vir o que? Vai vir outono, vai ter mais chuva, dependente, depende muito. Pode ter também muitos dias de sol e muito seco, sem chover, ou pode ter muita chuva. É melhor já aproveitar agora, porque a gente não sabe como, porque vai vir. E aí 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 Naquele papel alumínio ali Espero que a qualidade não mude muito Porque eu tô gravando agora com o celular Pra não ficar pegando a câmera o tempo todo E o Flo que acabou de comer Então gente, esse aqui foi o nosso dia aqui hoje No Rio E agora A gente já arrumou as coisas E agora a gente vai embora Não tem mais sol Como é que tá aqui O sol já foi embora Embora ainda tenha Esse céu azul, né Aqui tem pouca areia Tem mais pedra Mas a gente ficou aqui onde tem areia O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Pra você que tá chegando agora Se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Do vídeo aqui E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau